Pra que dividir, sem raciocinar, na vida sempre é bom multiplicar E por a mais ver, eu posso demonstrar, que gosto imensamente de você Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral E para resolver esse problema, eu tenho um teorema banal Quando dois meios se encontram, desaparece a fração E se achamos a unidade, está resolvida a questão Pra finalizar, vamos demonstrar, que menos por não nos dá mais amor Se vão as paralelas, ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações a se integrar Se infinitamente, incomensuravelmente Estou perdidamente apaixonado por você Pra finalizar, vamos recordar, que menos por menos dá mais amor Se vão as paralelas, ao infinito se encontrar Por que demoram tantos corações a se integrar Se infinitamente, incomensuravelmente Estou perdidamente apaixonado por você